A entrada para o tribunal ficou movimentada. O advogado, Valmir Oliveira, falou com a imprensa antes de o julgamento começar. Ele estava nervoso, porém, confiante. Hoje é um dia de se realizar a justiça. Eu tenho certeza que essa luta não é apenas minha, de lutar contra a impunidade, sobretudo por violência contra o exercício profissional. Então, eu venho para colaborar com a realização da justiça, dizer o que eu sei, falar a verdade, contribuir para que os jurados possam tomar uma decisão sábia, soberana. Por causa do atentado, ele perdeu três dedos e 70% da palma da mão. Teve que fazer oito cirurgias para recuperar os movimentos dos dedos que sobraram. Após um processo de reconstrução da mão esquerda, após a perda de 70% da massa corporal da mão, há dois anos eu venho fazendo trabalho de fisioterapia para a reabilitação da mão, sobretudo porque houve a reconstituição de tendões, etc. Então, é um processo muito doloroso de fisioterapia e terapia ocupacional para que esses movimentos possam ser restabelecidos. O crime aconteceu em julho de 2016, quando o Valmir Oliveira recebeu no escritório dele uma caixa que parecia ser de vinho. E, ao ser aberta, explodiu. A motivação do crime foi a guarda de uma criança que o advogado Valmir Oliveira conseguiu reverter para o pai, cliente dele na época. O avô da mãe, até então o policial federal, não teria aceitado a decisão da juíza e, por isso, decidiu se vingar do advogado. É um processo que tem bastantes provas. Tem que contar que a sociedade não pode aceitar esse tipo de coisa, porque as pessoas ficam vulneráveis porque desagradar alguém, todo mundo desagrada em algum momento da vida e, se você desagrada alguém, você está sujeito a tomar uma retaliação desse tipo, tempos depois, como uma vingança que realmente não é uma coisa adequada na nossa sociedade. O advogado dos réus, os irmãos Ovidio Rodrigues Chaveiro e Valdinho Rodrigues Chaveiro, disse que eles são inocentes. Não há prova nenhuma no processo do vínculo psicológico entre o acusado Valdinho e a explosão desse artefato que vitimou o meu colega Valmir. Desde o começo das investigações, a Comissão de Prerrogativas da OAB está acompanhando o caso de perto. O que se espera é que a justiça seja feita. Foi um atentado à advocacia. Então nós temos que estar juntos para poder chegar a um resultado, uma elucidação dos fatos. Os irmãos Chaveiro podem levar até 30 anos de prisão. Eles não vão contar com confissão espontânea, a não ser que confessem aqui em plenário, que daria uma redução muito importante na pena deles. Então, assim, a expectativa é que haja condenação. Não podemos aqui sonhar com uma pena de 30 anos. Isso não é real no nosso país, em matéria de aplicação do que os tribunais vêm trazendo. Mas nós vamos tentar conseguir colocar o máximo possível a respeito de pena.